Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você no Carnaval 2024. O Carnaval não acabou? Estamos aqui na stand, Tendente Magalhães, no Carnaval do Povo. Sede Prata, Acadêmico Bão, com décima escola que desfilou aqui, já concluiu seu trabalho. Eu vou conversar aqui com um grupo das carnavaleixas da Academia Cubão, que são a Thaisa Menezes e a Giovana Souto. Vamos primeiro com a Thaisa Menezes, para poder falar um pouco do desenvonho desse enredo, dos pássaros da noite e os segredos das criações. Diz, se vocês quiserem contar para a gente. Então, esse é um enredo que foi tecido por muitas mãos, inclusive as mãos das pessoas que ajudaram a construir a Cubango. É um enredo que a gente quis homenagear as criações femininas da sociedade e do mundo. Então, a gente vai falar um pouco sobre a criação do mundo a partir de um olhar onde as mulheres criaram esse mundo, a partir da mitologia Yorubá. E aí a gente depois vai para a criação do samba, a criação dos candomblés e a criação da própria Cubango. Ressignificando essa criação, que muitas das vezes é tida como uma criação masculina e burocrática. Então, a gente vai trazer esse olhar feminino a partir desse papel de cuidar do espiritual, de cuidar da casa, de orientar esse povo que frequenta essa comunidade. E a gente vai homenagear essas mulheres fundadoras. Beleza, agora eu vou passar a bola aqui para a Giovana para também falar um pouco sobre o enredo também. O seu olhar, né? O enredo foi desenvolvido com muito afeto, com carinho e voltado para Cubango. Que a gente queria resgatar essa energia, essa vitória, essa alegria que o Cubangante tem. Então, a gente voltou para eles e foi a partir deles que nós desenvolvemos esse enredo. Foi a partir do que a comunidade gostaria de ver. Me tira uma dúvida aqui, eu que sou um pouco leigo no assunto. Na verdade, o que seriam os pássaros da noite? Então, os pássaros da noite é uma simbologia a uma entidade africana, que são as iamis, que são seres homorpos. Então, elas se transformam também, se transmutam em pássaros. Então, elas são grandes peiticeiras, mães ancestrais. Então, a gente pega, né, esse fluxo, esse fio condutor, a partir da figura das iamis, que são mulheres que guardam o segredo das criações, para falar de todas as mulheres que criaram todas as coisas que a gente enxerga nessa sociedade. Bacana, bom saber. A gente está vivendo e aprendendo. No carnaval, a gente está sempre sabendo novas histórias e novas concepções. Agora, para as duas, né? Eu queria perguntar para vocês a importância de vocês terem, nessa comissão de carnaval, a figura de Leonardo Boro e Gabriel Haddad. Os meninos foram fundamentais nesse processo. Eles são nossos guias, nossos conselheiros. Onde a gente compartilha e aprende muito, muito, muito com eles. O tempo inteiro. Assim, todas as dúvidas, as questões, as inseguranças e angústias, a gente compartilhou com eles. Então, eles foram fundamentais. Eles são fundamentais. É, assim, eu já pensei que vocês são bem jovens. Como é que a Cubango chegou na vida de vocês? Então, eu sou cubanguense desde berço, né? Então, eu sou cria dessa escola. Já desfilei em ala. Já fui compositora. Já fui presidente da ala dos compositores da Cubango. E quando o Leonardo Boro e o Gabriel Haddad foram convidados a assumir esse posto e criar uma grande comissão, uma comissão que fosse diversa, múltipla, né? Que tivesse equidade de gênero, de raça também. A gente tem mulheres e homens pretos e brancos. A gente tem mulheres e homens sem repuidade, com o mesmo quantitativo. Então, assim, eles fizeram, quiseram fazer essa diversidade nessa comissão, justamente para que a gente pudesse olhar o Carnaval de uma maneira múltipla, né? Por vários olhares, né? E isso também se reflete nesse enredo. Então, esse enredo é um enredo que vai se ramificando para outros lugares, outros espaços, né? E que eu, como pedagoga também de formação, tenho muito desejo que esteja ensinado nas escolas para as crianças, né? Porque o samba, ele educa, assim como eu fui educado por ele, né? Giovana? Bom, eu conheci a partir dos meninos, eu fui aluna do Léo, na Escola de Belas Artes. Então, eu admirava de longe o trabalho deles, até que eu comecei a fazer o estádio na Grande Rio, trabalhar diretamente com eles. E foi a partir daí que eu conheci a Cubango e eu acabei me apaixonando pela escola. Bom, acabei de começar aqui com dois jovens talentos. Thaísa Menezes e Giovana Souza, da Academia do Cubango, nesse belo trabalho que foi apresentado aqui, né? Junto com, vamos dizer assim, o Felipe Leonardo Bori e Gabriel Haddad e essa grande gama de talentos que vem surgindo, e cada vez vários talentos do canal vêm surgindo. A Revolução agradece a simpatia de vocês, desejando toda sorte, saúde, sucesso, nessa nova caminheta que são muito jovens. E como diz o Rio do Pásco da Noite, que vocês voem, voem, voem para o sucesso. Muito obrigado, Thaísa. Obrigada, obrigada, gente. Obrigado, Giovana. Muito obrigada. 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 Obrigada.